Olá, cantores, violeiros, compositores, poetas. Todos juntos, promovendo uma verdadeira celebração com o público. Nosso convidado de hoje é violeiro e idealizador de um projeto em Campinas que proporciona momentos de música boa e causos incríveis. É o projeto A Reuni, que com certeza rende um bom dedo de prosa. Confira! Emoção é o que acontece quando o público se encontra, identifica sua memória afetiva e musical no palco. É a cultura popular que encanta e mostra toda a sua força. O projeto A Reuni, idealizado e coordenado por João Arruda, busca talentos em todo o país para manter viva a arte e tradição de um povo. Trazer gente de todo lugar para fazer uma música, contar causos e trocar experiências entre si e, principalmente, com o público. É esse o espírito do A Reuni, uma grande celebração da cultura popular brasileira nos palcos. A Reuni, uma grande celebração da cultura brasileira nos palcos. João Arruda e sua viola estabeleceram parceria desde cedo e juntos direcionaram energia para descobrir, valorizar e recriar canções e temas do nosso país. Como artista, está presente em mais de 15 discos e tem dois trabalhos elogiados no mercado. Celebra Sonhos e Venta Moinho. O projeto A Reuni nada mais é do que a evolução de seu trabalho como artista, com seus colegas celebrando no palco. Música 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 É com grande prazer que a gente recebe hoje, de Campinas, João Arruda. João, muito obrigado pela participação. Prazer ter você aqui com a gente no programa hoje. É com prazer, é meu. Bom, vamos começar falando do A Reuni. Você tem todo um trabalho ao longo da sua carreira de preservação da cultura popular, de pesquisa de canções, de ritmos do nosso país, né? Então, é normal se supor que o A Reuni é uma transposição de toda essa sua bagagem para o palco? O A Reuni é essa vontade, é a vontade de partilhar isso com o público, né? E com as outras pessoas que também estão nessa mesma sintonia, né? Nessa mesma vibração, né? Eu sou uma pessoa que eu acredito, assim, que o maior tesouro nosso do Brasil musical é a nossa cultura popular, né? São os nossos mestres, os nossos congados, maracatus, frevos, folias de reis, moçambiques, cocos, emboladas, fandangos. Mas, assim, se a gente for ficar falando aqui, tem uma infinidade, né? Vai desfilar um rosário. Vai desfilar um rosário inteiro. Antônio, se a gente vive lutando, Antônio, se a gente vive em paz, vale mais, vale mais, vale mais, oh, vale mais, a gente se arreunir. Bom, tem outra coisa nesse disco também, que é uma homenagem ao Décio Marques, como você já falou, que você chama carinhosamente de Mano Menestreu. Como é que surgiu esse apelido de Mano Menestreu? E fala um pouco sobre essa homenagem aí. O Décio foi uma figura que eu conheci, me identifiquei muito, assim, com a obra dele, né? Eu vi um show dele, que ele foi lá em Campinas, e eu fiquei encantado com aquela figura que trazia muitas coisas que eu buscava, né? Então, essa mistura da coisa da cultura popular brasileira com elementos de outros lugares do mundo e tal, da América Latina. Então, eu cheguei pra conversar com ele lá, né? Depois do show menino e tal, eu falei, oh Décio, muito prazer e tal. E ele me deu várias coordenadas legais, assim, sabe? Ele falou pro meu, você precisa ir lá em Pocinhos, não sei o que, não sei o que. Você orientou. Me orientou muito. E eu fui, fui atrás dele e fui chegando junto, né? Do Mano Mestre, né? Pra mim, um mestre, uma figura que me orientou muito. E eu fui chegando junto dele. Então, fui tendo um carinho muito especial. E ele, como pessoa super generosa, me acolheu muito bem e me levou pra vários caminhos. E eu dedico muito das coisas que eu faço, das obras que eu fiz, a ele. A Dorothee também, que é uma outra figura, que é a irmã dele, né? E ele me apresentou muita gente. A maior parte dos meus amigos hoje são todos, foram interligados por ele, né? O Décio é uma figura que juntava os amigos, ligava uma pessoa com a outra. Ele era o Facebook. Ele conectava todo mundo. O Facebook se mirou nele. Pois é, deve ter sido. Sobre o chão de Minas vive um povo a resistir. Casas e casarões de um passado distante Presente nesse chão de poeira Nas portas e nas janelas Brilha de novo a folia Na noite de Santo Rei Brilha de novo a folia Na noite de Santo Rei Hoje é dia de reis João, vamos falar agora da viola caipira. De cara, como é que a viola chegou na sua vida? Olha, eu comecei... Comecei tocando flauta. Flauta? Foi. Meu irmão é flautista e ele comprou uma flauta de bambu uma vez e começou a tocar e eu fui me inspirando com aquilo e a música foi entrando, né? As bandas de Pífano principalmente, eu fui ouvindo aquilo e comecei a tocar flauta e eu chegando com meu irmão e falei, vamos comprar um violão? Compramos um violão em parceria. Comprou um violão, meu irmão nunca encostou o dedo no violão. Tocou um pouquinho, fez um mi maior ali, foi para o lado, voltou e pronto. E pronto, se resumiu a isso. Aí eu peguei, garrei no violão e fui pesquisar e tal, procurou pegar aqueles caderninhos de cifra, tablatura e tal. E fui pesquisando, estudando música popular e tal. Na curiosidade. Na curiosidade, sempre. Pesquisando na internet e tal. Aí, uma vez a gente estava fazendo um ensaio com outro grupo que eu participava e foi nesse ensaio e eu tinha uma viola encostada assim no canto da sala do cara, né? Que estava lá. Aí eu peguei e falei, nossa, que instrumento é aquele ali? Falei, você é uma viola? Eu falei, nossa, viola, ele é de canto assim. Posso? Você chamou até o final? Posso, binicado? Fui lá, peguei a viola, mas eu fiz um blam nela, cara. Foi imediato? Foi imediato, pegou, assim. Toco viola de noite, aprecio o firmamento, viola tem som de bicho. Quando traz um guiso dentro, é coruja que arrepia quando solta o seu lamento. Viola vem lá do mato, lá do meio da quisaça, de coxo, de buriti. De madeira ou de cabaça, feita com muito capricho, vicia que me encaixaça. A viola é companheira de caminhos e atalhos, rio abaixo, rio acima, folia, farra e trabalho. É cabocla, catingueira que eu amo desde piada. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti